Canta Salgueiro 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 E agora a comunidade, eu também do chão! E canta pra resistir, igualdade e resistência, salqueiro, com todo respeito, o morro fala por nós, meu samba vai vencer o preconceito, ninguém vai sufocar a nossa voz, igualdade e resistência, salqueiro, com todo respeito, o morro fala por nós, meu samba vai vencer o preconceito, ninguém vai sufocar a nossa voz, igualdade e resistência, salqueiro, Com todo respeito, o novo fala por nós Teu samba vai vencer o preconceito Ninguém vai sufocar a nossa voz Chega Resistência salveu